Por que os russos bebem vodka para café da manhã? Gente, eu recebi essa pergunta já no meu primeiro dia aqui no Brasil. E acreditem em mim, ainda recebo essa pergunta várias, várias vezes. E agora você vai saber a resposta. Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha. E como eu sou Russinha, eu vou explicar hoje toda a verdade sobre os relacionamentos mais famosos e mais curiosos aqui no Brasil. Os relacionamentos entre os russos e a vodka. E eu juro, esse vídeo vai te chocar. Só antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá like e assista esse vídeo até o final. Vamos nessa gente? Primeiramente, a gente sabe que existem sempre estereótipos sobre qualquer país. Especialmente quando os países são muito longe, né? Pode aparecer algumas lendas, algumas brincadeiras. E eu acho isso super normal. Eu não acho que isso é ruim. Por exemplo, eu sou espia, bailarina, adoro jogar xadrez e meu urso de estimação chama Ursovski. Brincadeira, gente. Mas hoje eu quero quebrar essa parede entre o Brasil e a Rússia. Até mais sobre esse assunto tão famoso, sobre o assunto da vodka. E esses dois países gigantes para fazer ficar até mais próximos. Eu já tive experiência para viajar em outros países e morar nos outros países. Eu tenho uns amigos russos que moram nos outros países. E eu tenho uns amigos dos outros países. Mas, gente, juro que nenhuma vez na minha vida eu não ouvi essa teoria sobre a vodka para café da manhã na Rússia. Só aqui no Brasil. Claro que a Rússia vai ter sempre essa associação com a vodka. Porque foram os russos quem inventaram a vodka. Foi um cientista russo que chama Dmitry Ivanovich Mendeleev. Ele inventou a vodka no final do século XIX. Quando ele criou tabela periódica. Você sabe tabela periódica. E na Rússia a gente chama tabliça Mendeleev. Tipo, tabela de Mendeleev. Porque é sobrenome do criador. Olga do Brasil também é a cultura. Enfim, o pai da vodka é russo. Mas essa inventação sobre a vodka para café da manhã é alguma inventação brasileira que eu nunca sei o que responder. Eu acho que pode ser algum show aconteceu na TV. Ou alguma novela. Alguma coisa assim. Alguém fez essa pegadinha com todos os brasileiros. Mas eu estou aqui para não deixar isso acontecer. Eu não vou dar em ganhar minhas seguidoras e seguidores. Então gente, eu estou pronta para chocar vocês agora mesmo. E falar para vocês já que a vodka não é bebida popular número um na Rússia. Gente, acredita? Primeiramente, precisa lembrar sobre o tamanho gigantesco da Rússia e sobre diferenças culturais dentro. Vocês já sabem, por exemplo, que existe uma parte grande da Rússia que é a Ásia. Então lá tem muitas pessoas de religião musulmana. E para eles não só a vodka, mas qualquer tipo de alcohólico é coisa proibida. Eles não bebem. E temos tantas regiões e etnias também que tem algumas próprias bebidas alcohólicas locais. Que até eu não conheço todos os nomes. Os russos do sul praticamente não bebem. Não gostam muita vodka. Porque eles produzem muitos, muitos, muitos vinhos. E eles amam vinhos. Claro que também existem cidades grandes, cidades pequenas. E depende do tamanho da cidade, as pessoas bebem alguma coisa local. Se você vai viajar nas cidades pequenas, provavelmente você vai encontrar nas festas as pessoas bebendo vodka. Mas nas cidades grandes, como Moscou, que é praticamente gigantesca. Você vai para as baladas, para as festas, para os aniversários ou casamentos. E você vai se chocar, porque você não vai encontrar vodka lá. Nem shots, nem coquetéis com vodka. Você é chocado? Imagina como eu fui chocada quando cheguei no Brasil e descobri que aqui no Brasil existe capirosca. E tantos outros coquetéis com vodka. Eu não lembro de ver em Moscou tantas opções de coquetéis com vodka, quanto eu encontrei aqui no Brasil. Às vezes em cardápios no Brasil eu vejo tantas opções de coquetéis com vodka, quantas não tem com capirinha. Mas capirinha, que bebida local. E até nos supermercados aqui no Brasil, ou tem mesmas opções de vodka, como cachaça. Ou às vezes as opções da vodka tinham mais do que as opções de cachaça. E gente, vocês têm vodka saborosa. Na Rússia não existe nada assim. Quando eu mando as fotos da vodka com limão, vodka com alguma coisa mais. Os russos ficam com olhos assim. Eles nunca viram nada assim. A gente não produz as vodkas saborosa. A sério, a gente ainda não criaram isso. Agora lembrei um coquetel. Chama Moscou Mule. Que parece que está na moda aqui agora no Brasil. Vocês já experimentaram? Eu o vi nas várias bares já aqui no Brasil. Nas cidades diferentes. Nas estados diferentes. Mas agora eu vou falar um secreto gigantesco para vocês, gente. Não tem Moscou Mule em Moscou. E você tem três segundos para adivinhar de onde vem esse coquetel. Três, dois, um. Exatamente, certo. Dos Estados Unidos. Talvez por isso ele é mais famoso neste lado do mundo do que na Europa ou na Leste Europeia ou na Rússia. Como começaram a falar dos Estados Unidos, vamos chocar todos vocês mais uma vez. Todo mundo no Brasil conhece o vodka Smirnoff, né? Então, não quero mudar o seu mundo. Mas vou te chocar. A vodka Smirnoff também dos Estados Unidos, ela é americana. Sim, a maior indústria das vodkas do mundo, ela é dos Estados Unidos. Os americanos, em geral, são muito loucos sobre a vodka. Eles criaram muitos coquetéis famosos no todo mundo. Como Moscou Mule, Bloody Mary, Coquetel Sex on the Beach e muitos outros. Aliás, a dica, presta atenção nessa palavra Smirnoff. No final tem off. E no russo, não tem nenhuma palavra que acaba com off. Tem outra vodka que eu encontrei aqui no Brasil. O Absolut é da sueca. A Skye é americana. Siroc e Greigus são da França. Ketel One é da Holanda. E claro, vocês têm algumas marcas que fingem que eles são russos, mas eles 100% brasileiros. Natasha, Balalaika, Raiska, Arlov. Eu adoro esses nomes. Mas não se confundir, eles são no russo. Essa vodka é brasileira. Enfim, a única vodka realmente russa que eu encontrei aqui no Brasil é Stalichne. Continuando, eu posso entender por que a vodka se tornou tão famosa no mundo. Porque, principalmente, ela não tem cheiro e ela não tem específico sabor, que é muito bom para os coquetéis. E se você sabe como beber certo e se a vodka é boa, você não vai ter quase nenhuma ressaca no próximo dia. Mas quero preparar vocês, meus queridos, para a sua viagem na Rússia. Quando você vai sair da avião, eu acho que ninguém vai te oferecer a vodka. Vodka, meu amigo brasileiro. Vodka, mister. E tem mais, pode ser, você vai para algum lugar para pedir vodka e pode ser, você vai encontrar essa vodka só nas partes das doces. E você, pode ser, vai perceber que nos outros meses as pessoas bebem alguma coisa ou outra, mas não é vodka. Por exemplo, eu adoro as festas. E já fui para muitas festas em Moscou, em São Petersburgo, com meus amigos. E desde a minha idade, quando eu já posso beber álcool, eu acho que eu não lembro nenhuma festa com a vodka. Serial, gente, serial. Talvez porque os russos não acham mais que a vodka é alguma coisa interessante. Com todo esse tempo, desde que a vodka existe, eu acho que as pessoas perderam interesse. E os russos preferem algum álcool com sabor e com cheiro. Bom, é claro, se você vai para supermercado em qualquer cidade na Rússia, provavelmente você vai achar um corredor inteiro com muitas vodkas. A gente até tem museu de vodka. E pode ser, você vai encontrar algum avô abraçando a vodka. Ou alguns homens brigando na periferia depois de alguma vodka. Mas hoje, a vodka é alguma coisa mais cultural. Pode ser parecida com a cachaça aqui no Brasil. Os brasileiros inventaram cachaça. Mas não todos os brasileiros bebem cachaça toda semana ou todos os dias. Na noite, nos barzinhos, nos botecos, eu mais percebo as pessoas com cerveja. Mas muito justo se você me vai falar agora. Mas Olga, eu ouvi alguns filmes antigos da Rússia e as pessoas beberam vodka. E você está certo? Por que esses filmes foram feitos quando? Na época da União Soviética. E como vocês sabem, nessa época, as coisas dentro do país foram um pouco bem fechadas. A gente simplesmente não tinha outros tipos do álcool. A gente bebia o que a gente produzia. Naquela época, alguma coisa como whisky, rum ou tequila era alguma coisa dos sonhos, dos filmes. Ou alguma coisa que só o Stalin e os amigos dele poderiam se comprar e beber. Só quando a União Soviética acabou, no ano 91, já começaram a aparecer algumas empresas internacionais. Como Bacardi ou algumas tequilas, vinhos chilenas e cachaça brasileira. Tá bom, os russos não bebem vodka, mas o que eles bebem? Olga, fala logo o que eu vou beber quando vou chegar para a Grande Maia Rússia. Em primeiro lugar, vamos lembrar sobre bebida folclórica e muita velha na Rússia que existe até nos nossos dias, chamada nastoica. E agora todo mundo que me segue no Instagram vai gritar Sim, eu sabia! Porque no meu Instagram eu já mostrei como fazer nastoica em casa. Isso é bem simples, você pode tentar também. É coisa bem saborosa e gostosa. Um pouco parecida com cachaça saborizada. Vão para meu Instagram sobre mais detalhes e receita. Então, eu encontrei no internet um ranking das bebidas mais vendidas na Rússia em 2020. Ano quando muitas pessoas ficaram em casa e às vezes beberam alguma coisa. Então agora você vai saber o que os russos bebem na verdade. Você está pronto? O lugar número um alcoagol mais popular na Rússia é... Cerveja! Cerveja é mais popular já não no primeiro ano, porque a gente tem nossa indústria russa das cervejas. Você não vai acreditar. E também porque é muito perto, a República Checa, Alemanha, todos esses paraísos das cervejas, eles são só tipo uma, duas horas do avião do Moscou. Então tem muitas cervejas. Lugar número dois, uma bebida muito popular na Rússia. Tem na todas as festas, aniversários, casamentos, bebida mais preferida da minha mãe. E a gente também produz essa bebida na Rússia. Isso é... Vinho, sim, isso é vinho. No sul da Rússia tem muitos vinhedos e vinícolas. E eles lá produzem, e para eles isso é bebida local. E agora ela é tipo popular na todo o país. E agora chegamos no lugar número três. Agora a gente encontra aqui nossa amiga velha, Vodka. Mas é aqui, ela não está sozinha, porque divide esse lugar exatamente como outra bebida também muito popular na Rússia. Isso é... Aliás, gente, eu fiquei tão curiosa sobre todo esse assunto que encontrei mais um ranking na internet que fala sobre as pessoas que mais bebem do mundo, sobre o ranking dos países. E você sabe que a Rússia perdeu muito nesse ranking. Antes a gente estava alguma em lugares mais altos. Mas agora a gente logo atrás da República Checa, Alemã, Lituânia, Espânia, França, Portugal e até Nigéria. Acredita nisso? La cura! Tá bom, Alemã, França, Portugal, eu acredito. Mas, Nigéria, vocês são meus meninas e meninas de nota 10. E agora vocês sabem toda a verdade e realidade. Com esse vídeo eu queria que ninguém vai te engonhar com algumas lendas sobre a Rússia. E que você não vai ter algum choque de coração quando você vai chegar finalmente para a Rússia e lá não tem nenhuma vodka para café da manhã. Fala nos comentários o que você achou sobre tudo isso. Deixa like e vamos encontrar no próximo vídeo. Beijo no coração, brasileiros. Tchau, tchau! Eu acho que eu nunca falei a palavra vodka tantas em tanto pouco tempo. Já sinto rir, saca!